Aí está ela, aprendendo a namorar Nada, nada vai falar, mas embora não a ouça Dentro de você uma voz vai dizer agora beija a moça Ouviu alguma coisa? Agora cantem comigo Vai, não vai, olha o rapaz, não vai, não vai beijar a moça Essa não, ele não tenta, não, e vai perder a moça Vai com fé, que agora vai dar pé, é só você beijar Vai em frente, não desaponte a gente Você tem que beijar Xalalalalala, pegue a mão Me escute a sua missão E beijar logo a moça Xalalalalala, pra ser feliz Faça o que a gente diz E beijar logo a moça Beija, beija Beija, beija Beija, beija Beija, beija Beija, beija Beija, beijar logo a moça Beija logo a moça I